O dia 13 de outubro é dedicado para celebrar um profissional que faz a diferença na prevenção e reabilitação do corpo humano, o fisioterapeuta. Imarabá se destaca no cenário nacional por um grande nome, William Paixão, especialista em fisioterapia esportiva. Ele revela o segredo de ser referência na profissão que escolheu. Fisioterapia é uma paixão, né? Eu sempre gostei muito do que eu faço desde que eu vivenciei na época da faculdade. Eu acho que não tem palavra que supera a dedicação. Eu acho que se você dedica e você faz uma coisa que você ama, eu acho que o sucesso é inevitável, mas você tem que ter paciência e persistência. Persistência que o levou à glória. William consagrou-se em 2023 como campeão paraense de futebol, com uma dedicação que fez toda a diferença dentro de campo para o time do Águia de Marabá. A gente sabe o que isso representou para a cidade. E como marabaense, como filho de Marabá e torcedor do Águia, eu sabia, entre aspas, da responsabilidade que aquilo ali tinha para a nossa cidade. E assim, a dedicação de todos que estavam envolvidos, eu cito desde comissão, a própria diretoria, inclusive os jogadores, todo mundo abraçou muito o clube nesse sentido e fez com que a gente conseguisse esse êxito. O reflexo da excelência desse trabalho coletivo se viu dentro de campo. William fez história, conquistando o menor número de lesões entre os atletas campeões paraenses dos últimos anos. Isso certamente soma bastante o que a gente conseguiu aplicar nessa temporada, nos aspectos desde características nutricionais e a consciência dos atletas dos cuidados com a saúde no geral, fez com que a gente tivesse números bem melhores do que dos anos anteriores. E eu não falo só a nível da própria conquista, mas em relação ao minimizar o número de lesões que a gente teve na temporada. Então a gente deixou o maior número de atletas aptos, inclusive na final. É um número histórico você chegar com todos os atletas disponíveis para o treinador. Então assim, para quem trabalha com esporte sabe da dificuldade disso, de você ter um grupo grande e ao mesmo tempo a dor de cabeça ser só do treinador porque está todo disponível para atuar. Mas o William não se dedica somente ao futebol. Sua clínica atende os mais diversos campos de desportistas, com cerca de 70% de cuidados com a prevenção de atletas profissionais e amadores. O nosso foco sempre foi mais a parte da reabilitação ortopédica no geral, mas a ênfase querendo ou não puxa um pouco mais para a parte esportiva, que é um público que tem crescido muito na nossa região. Então os desportistas, desde corredores de rua, do crossfit, os grupos de ciclismo, o pessoal que frequenta bastante a academia, tem tido essa visão principalmente do caráter preventivo, mudando um pouquinho a visão da fisioterapia nessa última década em especial. Assim, o William segue fazendo história, dentro e fora de campo, sendo um dos maiores representantes da fisioterapia esportiva da nossa região, trabalhando com amor, dedicação e principalmente compromisso.